Isto vai ser um fim de semana bastante dinâmico. Naturalmente, como são para crianças, vão ser aulas bastante dinâmicas. Vai ter um formato um bocadinho diferente. Não vamos estar ali a insistir relativamente a como fazemos os exercícios e qual o objetivo delas, mas sim como é que vocês podem interagir com as crianças e aplicar os princípios regulados. Legenda Adriana Zanotto